Hoje é dia 5 de setembro, era a data prevista pra Kathleen nascer. Ela deveria estar aqui na casa da família nesse momento, recebendo carinho da mãe, do pai, dos avós. Mas infelizmente, a vida dela foi interrompida antes mesmo que ela viesse ao mundo. Deixa eu explicar pra vocês, gente. Eu tô ao lado de Wagner e de Fabiana, que ainda tá se recuperando da perda da filha. Ela teve a menina, mas já nasceu sem vida na semana passada, lá no IMIPE, depois de ser transferida às pressas pra o IMIPE, quando ainda estava na maternidade de Pontos Carvalhos. Era uma gestação de risco, por conta de alteração na glicose de Fabiana, mas ela fazia o acompanhamento todo bem direitinho. Toda semana tava lá no IMIPE, visitando os médicos, olhando que tava tudo certo. E tanto é que a previsão era de um parto normal, natural, pra hoje. Deveria ter nascido mais cedo. Só que aí, na terça-feira da semana passada, às 5 da manhã, ela começa a sentir dores, aqui mesmo na casa. E aí, Wagner, o marido, faz, não, vamos logo pra maternidade mais perto que tiver, pra gente nem correr o risco de acontecer algo com a bebê. Foram pra do Ponto dos Carvalhos, a gente tá no bairro de São Francisco. Só que aí, quando chega lá, é que começam os erros, os atrapalhos, que acabam resultando na morte dessa bebê. Eu vou logo começar perguntando a Fabiana, minha amiga. Primeiro, meus sentimentos, viu, pela perda aí da tua bebê. Eu sei que era muito aguardada por vocês, né? Aqui, inclusive, então, o parte, né, do enxaval, a roupinha, que era uma das preferidas que a mãe guardava pra ela. Quando você chega na maternidade, qual é logo a primeira notícia? O que é que eles te falam? Que seria necessário um parto, mas que eles não poderiam fazer. Por quê? É um bom dia aí por educação, realmente, né? Bom dia. Infelizmente, ela não me atendeu porque tava sem anestesista. Não sei nem como falar. Anestesista, o médico especializado pra fazer anestesia, pra que teu parto acontecesse, né? E aí, a primeira informação logo foi essa. Não temos anestesista aqui. Numa maternidade, isso? Foi. Isso mesmo. Ainda eu fiquei aguardando, sangrando muito tempo. Numa marca sozinha. Você chegou lá por volta das 5h40, você me dizia, somente de que horas é que você efetivamente foi receber aquele acompanhamento médico pra que fosse transferida? Isso. Que horas? Eram mais ou menos umas quase 6 horas que eles me atenderam. Aí, a transferência mesmo, porque eles disseram, vai precisar ir pro IMIP. Aconteceu de que horas? Eu saí daí, era umas 8h, umas 8h e pouca. Ó, a gente tá falando 5h40, 6h40, 7h40, 8h e pouca. Quase 3 horas pra que você pudesse ser transferida pra o IMIP. E aí, quando chega lá no IMIP, o que é que os médicos já percebem? Aí, o médico me bota na sala, já escuta o coraçãozinho, já não escuta mais, aí me botam na sala, pra fazer o parto. E aí, eles já percebem que ela tava sem o coraçãozinho, batendo. Tua bebê tinha morrido? Tinha morrido. O Wagner tava acompanhando tudo isso, Wagner, e pra você foi muito difícil ver, saber que tua esposa tava ali sofrendo e que nada acontecia, nada era feito, meu amigo. Acho que a aflição era grande, né? Quanto mais o tempo passava, você percebia que algo de ruim podia acontecer, né? Lógico. Verdade. Você ficou até o fim, ficou lá, lado a lado. Eu imagino que naquela hora você procurava conversar com os médicos, mas eles diziam que não tinha o que fazer, né? Se não tinha anestesista, tinha que mandar pra outro hospital mesmo, né? Pô, é verdade. E sabe o que me chamou muito a atenção, gente? É que quando eu perguntei a Fabiana aqui qual foi a causa que os médicos disseram por que Catelyn morreu, disseram, porque aquele sangue que você tava perdendo era o sangue que garantiria a vida dela. E passou muito tempo você perdendo sangue, logicamente, a bebê não resistiu.